Bom dia aí galera do Fórum Bodybuilding Chegou uma encomenda aqui hoje, pra mim Só que não é de nenhum site Essa é uma encomenda especial que eu fiz De um rapaz lá da China Eu encomendei 3 Relógios 2 tênis e um fone Só que eu não sei o que é isso aqui Porque tá vindo 3 pacotes Então eu não sei qual que é Esse aqui Tá aqui o número de rastreio, não vai dar pra ver direito porque tá apagado Mas vou tentar Abrir ele aqui pra vocês Chegou exatamente Na data esperada Ah esse é o Acredito que seja o tênis, um dos tênis que eu pedi É, esse aqui é um tênis, tá super O caralho É, esse aqui é um tênis que eu fiz E aí É, esse aqui é um tênis que eu fiz E aí galera, embaladinho, bonitinho, você tá dando pra vocês verem direito aí, já vou pegar a câmera, mostrar, o tênis da Supra, muito boa qualidade, e o couro muito boa, e o outro pé, parece que é quente pra caramba, tá um pouco poeirado, tem que passar um pano, é, bem bom. Um couro de muito boa qualidade, mas tá bem poeirado, mas muito bom, muito bom. Aí fica aí meu agradecimento especial ao Marques André de Souza, que ele me ajudou pra caramba aí, pra pedir essas coisas, aí agora o próximo pacote deve estar semana, chegando semana que vem, é um outro tênis, os relógios e o fone, mas eu não sei o que que tá vindo aí agora, então tá, falou, depois eu posto as fotos, galera, valeu.